E fala molecada Geração Gamer chegando com mais um episódio da nossa Master com Timão já preparados para encararmos o Guarani e o Bugri que era o time lá do Nenécão né cara no nosso rumo de goleiro. Hoje estamos presentes para enfrentarmos os caras porém a gente tem um super mega reforço o argentino Velasco o nosso entre aspas novo camisa 10 vai jogar como meia atacante usando a número 7 e botando o Felipe Coutinho no banco. Será que ele vai ter talento para isso mano? Vamos ver hoje. Tasca o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram também para a gente trocar aquela ideia marota. Nel Kimi Karena lotada o Timão a 3 pontos da liderança. Bola rolando. Vamos distribuir no meio. Velasco está com ela. Cavou boa no Ângelo do Ângelo para o Yuri. Volta no Gabi aí Ângelo Borges. Felipe Alves. Bola para o Timão. Maicon, Emerson. Corinthians não jogando bem mas ainda segue insistindo. Falta no Ângelo. Tocou na vantagem. Yuri Alberto. E volta o lance marca. Falta para o Timão. E o Velasco é o melhor cobrador aí mano. Será que tem gol dele na estreia? Capricha essa. Com fé no pé meu garoto. Com fé no pé. Bateu para o gol. Ela toca na barreira. Que jogo feio mano. A gente perde 2 pontos em casa. Deixa escapar aí. Pode fazer uma falta danada na briga pelo título. Vamos lá. 25. 25ª rodada. Agora 5 do Galo. Eles venceram mano. Mas a gente iguala aí com o Flamengo em pontos. Só que nessa bagunça toda temos agora Comebol Libertadores. Quartas de final. Buscando o bicampeonato seguido. E depois Operário Ferroviário. E logo na sequência já o jogo da volta. E depois o Derby contra o Palmeiras. É só jogaço. Vamos ver o que a gente consegue armar aí mano. O Corinthians vai jogar em casa. A gente está com o time praticamente 100%. Mas o Emerson bem cansado. Vamos botar o Fagner né. A experiência às vezes ajuda mais do que tudo. E o Veríssimo cansado. Vamos colocar o João Vitor para o jogo. E o Ângelo machucou novamente hein cara. O novo Ney está lesionando direto. 6 jogos fora. E a gente vai colocar ali naquela direita. Não o Roger Guedes. E sim o William. Vamos de experiência também. Soltando o som da Liberta Capitão Gabi. É primeiro jogo. A gente tem que fazer o mando de campo valer a pena. A bola está rolando rapaziada. Já toca no Velasco. O argentino dá velocidade. Trabalha aí com o Maicon. Chumbo grosso. Isolou. Já viu o Velasco. Domina o camisa 7. O cara é bom cara. É só ter um pouco de paciência aí para ele entrosar com a rapaziada toda. Apareceu livre. Velasco. Não está valendo. O jovem craque argentino de 22 anos marca o gol. Passou bem. Deu opção na moral. Mas olha. Um pés e meio pé cara. Ele estava meia chuteira à frente. Olha o Guilherme Arana dando velocidade. Acelerou nessa esquerda. Vai ganhando. O marcador é muito lento. Ele chega na linha de fundo. Olhou. Cruzou. William. Trava e gol. 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 Do Corinthians. William. Mais confortado aí como gol contra do goleirão. Olha só. O Rodrigues que estava marcando Arana. O cara é muito lento, velho. Arana disparou. Chegou. Cruzou o William sozinho. Veja a trave ali. A cabeçada. Mas pega no calcanhar. Esse é literalmente o calcanhar de Aquiles do goleiro. Chumbo grosso nela. Vem pancadão. Vem bomba. Olha onde ela foi. Que sapatada do Maicon. Quase um gol do meio campo. O goleiro tocou na bola. Último lance. Opa. Olha o goleiro. Ele quer bater dois de falta do time adversário. Cara. Está sem gol. Gabigol. Está sem gol não. Está sem goleiro. Gabigol tentou experimentar. Goleiro do Defensa e Justiça é cobrador de falta. Vem Yuri Alberto. Segundo tempo rolando. O Gabi tem espaço. Já viu o William. Cara. Quase deu bom, mano. Vem buscar o jogo. Apareceu o Velasco. Dá até para carimbar. Hum. Cara é liso. O moleque. Nossa. O Velasco é liso demais. Falta nele, mano. Olha aí. Entortou na primeira. Entortou na segunda. Ninguém para o camisa 7. Velasco cobrando escanteio também. Mandou forte. Subiu. Zé Gabriel volta. Yuri tenta. Mata na caixa. Voltou ela para o cara. Aí. Vamos limpar. Velasco o carimba. Golaço. Gol do Corinthians Velasco. O cara é bom demais. O cara é um fenômeno na habilidade. Limpou dois ali no lance anterior. Agora recebeu a bola. Encarou. Limpou a jogada e soltou uma pancada. Banda na gaveta. O goleirão já está chegando lá no gol. Tem o Willian. Aparece o Yuri Alberto. É agora. Velasco dá opção. Yuri toca um, dois. Velasco devolução para o Gabi. Vai pintar o Gabi. Adiantou demais. Bola chegando. Yuri Alberto Velasco. Limpou a jogada. Devolve no Yuri. Marcação. Aperta. Aí o timão. Velasco está livre. Ele chuta forte demais. Soltou a bomba. Voltou na outra perna. Velasco de novo. Gol do Corinthians. Ele é o cara. Talvez a melhor contratação junto com o Ângelo Borges nessa temporada aí para o timão. Bateu com a direita. Ele é ambidestro, mano. Bateu com a direita. Pegou na barreira. Voltou. Mandou na canhota. Aí sai da frente. É grande. Partidaça que já praticamente nos deixa com o pé, né, mano? Nas semifinais. Aí, olha só. Confronto brasileiro das quartas. Palmeiras 1x0 só no CSA. Surpreendente CSA lá no Allianz Parque. O Allianz Lima 4x1 no universitário. E o União de La Calera perdeu para o Independiente. Deu vale por 2x0. Segundo jogo, antes do clássico contra o Palmeiras, tá aí o foco, né? A gente conversa com a diretoria e vê o planejamento. Porque o jogo do Palmeiras pode ser, quem sabe, até o jogo para a gente assumir a liderança do brasileiro. Se a gente vencer o próximo jogo. Agora é o seguinte. São dois dias apenas de descanso antes para o outro jogo contra o Defensa e Justiça. Mas, seguinte. Vamos com força máxima, cara. Pelo seguinte fato. O Ângelo ainda segue machucado. Mas a gente tá com uma grande vantagem. A gente pode escalar todo mundo contra o Operário. Só vai Playboy. Bola rolando. Operário e Timão. É jogo fora de casa. Mas a gente vem forte, é claro, para vencer mais uma. Bola de cavadinha. Tirou a zaga bem. Vai brigando no alto. Volta ainda no Emerson. Cavou ela na moral para o Michael. Aí o chumbo grosso adianta para o cara, hein? O cara do momento. Vai Velasco. Entorta ali, distribui no Arana. Corinthians vai começando na base dos toques. Acha de espaço, Arana também entorta. Apareceu o Yuri Alberto dando opção. Velasco tá livre. É do jeito que ele gosta. Vem pancadão. Bola no meio para o Vanderlei. Bola sobra no Operário. Encaixou ali o drible. O André mais a gente recupera na segunda. O Ninho não vai arrancar para o contra-ataque. Esticou a bola no Yuri. Vamos lá, mano. Quem aparece, todo mundo marcado. Aí tem o Velasco. Distribui ela para o Michael. Já passa o Emerson. Vamos, Corinthians. Roger Guedes está livre. Dominou essa. Voltou mais atrás no chumbo grosso. Dele para o Velasco. Nossa. Entorta. Vai, Velasco. Vai, Velasco. Esse cara tem recurso para tudo. Dois brigando. O Michael estica ela no Yuri. Chamou de tabela o Gabi. Já devolveu para o Yuri. É para fazer. Golaço. Gol do Corinthians. E Yuri Alberto. Uma paulada no ângulo. Na bola recuperada. A tabela com o Gabi. Olha só a pancada de canhota. Fuzila a rede do Operário Ferroviário. Dominando. Segurando a posse. Já adianta para o Michael dele e para o Zé. Zé Gabriel. Chamou o Yuri. Chamou o Gabi. Passa o Yuri de novo. Vai devolução, cara. Eles estão de tabelinha ali. Quase sai o segundo. Bola na frente. Roger Guedes. Romarinho. Romário. Ficou na saudade. Boa jogada. Gabi. Gol. Gol do Corinthians. Gabriel Barbosa. Para assumir de forma inesperada. E a segunda posição na artilharia. Que ele começou mal a temporada. Mas vai se recuperando. E jogadaça do Roger Guedes. Chamou no drible. Botou na frente. Ganhou. E cruzou para o Gabi. Gol. Sozinho, meu irmão. 2x0. E está escancarado, mano. Que a chegada do Velasco deu uma atmosfera única para o Corinthians voltar àquela grande fase. O time ganhando e jogando bem, né? E vem novamente. Olha o Michael. Tentou o chute. Bola carimba ali. Volta ainda com o Timão. Apareceu o Roger Guedes. Romário já tomou uma naquele gol. Dessa vez foi esperto. E chega ali o Romário. Está marcando. O Emerson não toca. Agora sim volta para o Velasco. Aí. E entortou para chutar. Velasco. Bateu de canhotinha. O Operário vem para o ataque aí com o Rafinha. Jogador que a gente quase contratou. Mas estava muito caro. Vem o Camisa 6. Diminui o placar. 2x1. O Operário, apesar de não ser um time tão gigante como muitos pensam. Ele ser um time muito forte aqui. Nino sobe alto. Ganha de cabeça. Bola está no meio. Apresentar sem. O Gab agradece. Já toca para o Roger Guedes. Vai disparando dentro da área. Tentou. Cavale o pênalti. Não caíram. Volta Velasco. Mais uma que o Vanderlei pega dele. Veríssimo. Nossa. Bateu no Nino ali. Lambança que acabou dando certo. Deu liga. Aí o Gab. Calcanhar aparece o Yuri Alberto. Bolão do Roger Guedes para ele. Está marcada a falta. Velasco bate bem e tal, mano. Mas numa distância dessa tu está ligado, né? Aí é o chumbo grosso para mandar de canhota. Vem Maicon. Preparou o canudo. Goleiro em dois tempos. Cara, tem um Operário ainda tentando. Emerson rasga para o meio. O placar não foi justo ao futebol que a gente teve, mano. 2x1 só. A gente tinha muito mais superioridade durante os 90 minutos. E o Gab é o craque do jogo. Oito finalizações a um, né? Eles só tiveram o gol ali realmente como finalização. Palmeiras e Galo empatam. Excelente resultado para a gente. O Flamengo vence. Não é tão bom. Mas olha só. Três pontinhas da liderança. Agora contra o Palmeiras. A gente pode assumir a liderança. Vai que vai ser ruim para eles para caramba. Tamo junto sempre, mano. Próximo jogo aí na Libertadores. Ah, vamos olhar a artilharia, né? Provavelmente aí no próximo jogo da Liberta a gente vai meter reservas. Já que temos 3x0. Não todos reservas, né? Mas vamos poupar alguma galera. E o melhor aí na artilharia do nosso time está lá embaixo, hein? Gabigol e Velasco. Ambos com dois gols. Velasco, inclusive, fez a estreia já metendo dois. Tamo junto e até a próxima. Comentem aí o que vocês acharam sobre o nosso Velasco. Camisa 7. O novo meia atacante do time. Curtam um dos dois vídeos da tela. Tenho certeza que vocês vão achar maneiro. Continuem no Geração Gamer. E até mais.